Tá chegando! Prepare-se para pré-Black Friday Marcelão Móveis Eletro! Aproveite as melhores ofertas com parcelamento em até 12 vezes no carnê! Isso mesmo que você ouviu! Compre lavadoras, sofás, guarda-roupas, televisores, conjuntos box e os melhores produtos para o seu lar e parcele tudo em até 12 vezes no carnê! Pré-Black Friday Marcelão Móveis Eletro! Próximo dia!